Pois é, resgato de pet tem que ter todo um protocolo. Se a gente pode observar, a gente viu o brilhante trabalho do GRADE, poucas pessoas conhecem no Piauí, mas o GRADE é a defesa civil dos animais. Ele é formado basicamente por médicos veterinários e profissionais voluntários treinados para esse fim. Vimos o nosso corpo de bombeiros e aqui eu quero mandar um abraço agigantado a CBMEP, a todo o comando que providenciou a ida desses profissionais e lá eles fizeram salvamentos de pet. Tem todo um jeito de lidar com o animal. Não é tipo o cara que vai para lá, para o Rio Grande do Sul, e tenta salvar pet, ele pode chegar de qualquer forma? Não, porque você vai lidar com o animal que está sob um estresse terrível. O animal está acuado, então todo o seu instinto de sobrevivência está à flor da pele. Então tem que ter uma abordagem adequada. Tipo, o que pode acontecer em uma situação como essa? Ele pode sofrer uma agressão, o animal se sentir ameaçado, a gente já viu alguns vídeos de pessoas, né? Ele pode inclusive ameaçar a própria integridade do animal, algum susto, o animal cair em alguma área de risco, se acidentar. Então é preciso ter muita cautela. Tipo, dá para fazer isso via treinamento online? Pelo menos uma prévia rápida? Com certeza, né? E aí você colocou aqui uma deixa importantíssima da necessidade de nós capacitarmos os nossos protetores, de nós capacitarmos as pessoas que amam os animais. Porque hoje o animal faz parte da família. As pessoas têm todo um carinho. Muita gente se comoveu. Olha, a imagem do cavalo ilhado, aquilo foi muito impactante. Fora as imagens que naturalmente são muito fortes. Mas foi muito politizado. Tem. Infelizmente nós sabemos que hoje, né? Os pets, os animais de modo geral, eles têm um grande apelo midiático. Ou seja, a imagem acaba sendo explorada por muitas pessoas. Na sua opinião, pela experiência que tem com a Defesa Civil, aquele resgate do cavalo, o que é que ele significa numa tragédia como essa? Significa, por exemplo, que o aparato de Defesa Civil, ele alcançou um patamar bastante elevado, né? De considerar o animal como um ser senciente, né? Um animal que sente também. E que há uma preocupação profunda, né? Com o impacto que isso tem sobre a sociedade. Às vezes a gente observa algumas críticas que se fizeram na internet em relação a esse episódio. Mas eu creio que toda a vida é importante. A vida dos animais, a vida das pessoas principalmente. Mas que a gente precisa amadurecer. Amadurecer para um outro patamar de relação com a natureza. A gente já tem um histórico de tantas agressões com a natureza, né? E com os animais. E pagamos um preço tão caro de epidemias e pandemias. E de crises. Eu creio que é o momento da gente chegar nesse patamar elevado. De compreender que todos são importantes.